Tá parecendo viatura Elas vão chegar e tão querendo mandar na minha rua Enquistou na saveira, fazendo borrachão Batendo a mão na porta e a bunda no chão Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Chora neném, chora Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Atenção batalhão, repassando a situação Tu monta intenso aqui na rua 9 Negativo A base já tem conhecimento sobre a situação Tá nil, tá nil Que movimento é esse dançando na minha frente A rua é nossa e o momento é da gente Cheguei pra liberar Preciso de cara preta Pode topar Que hoje não vai ter treta Acompanhe a batida do Zeta Deixe elas no comando da festa Deixe elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa Então vamos viver sem ter pressa Acompanhe a batida do Zeta Acompanhe a batida do Zeta Deixe ela se borrar de batom Que hoje a rua é delas Sem ninguém pra esplanar Sem ter hora pra acabar Se sentir cara preta Pode trovar Que hoje não vai ter treta Tá parecendo viatura Próximo a chegar Então querendo Manda na minha rua Enquistando na saveira Fazendo um borrachão Batendo a mão na porta E a bunda no chão Manda mensagem Avisa no grupo Que hoje aqui nessa rua Não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa O dono das esquinas Avisa que hoje Cês tão com o vizinho do bem Chora neném Vem Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje essa rua vai tremer Hoje essa rua vai ter Hoje essa rua vai ter Hoje essa rua vai tremer